Boa, aqui é o Mic com mais um vídeo trazendo mais um jogo indie aí que se chama Sheltered Mais um nessa pegada de Fallout Shelter e aqui é diferente, tem uma parada bem mais RPG aqui Você pode até começar a fazer o seu personagem e mudar tudo, cor, cabelo, mas tem todo esse estilão Olha que bizonho o personagem, esse estilo gráfico meio old school, o jogo todo é meio caricato Eu estou fazendo aqui o personagem sem muita firula e vamos mandar bala Eu vou cortar esse início aqui de criação de personagem, porque antes de gravar eu fiz aqui um teste E você cria toda a família, o cara, o marido, dois filhos, você pode até escolher entre um bicho de estimação Entre um gato e um cachorro, então eu já vou passar direto lá para a família, vocês vão conhecer a minha família em Sheltered Bom, está aqui a minha família reunida e estou aqui escolhendo qual vai ser o pet da família, vai ser o gatinho O gatinho chamado Fedorento E vamos ver o que vai acontecer A pegada é essa, você precisa arrumar recursos, você precisa cuidar das necessidades dos personagens Tem aquela pegada meio Fallout Shelter com The Sims E também tem, assim, nesse caso, nesse jogo, você também pode explorar, sair em uma excursão pelo mapa E você pode até encontrar outros sobreviventes desse apocalipse Então, estamos aqui É, meu abrigo, que beleza Agora, eu não sei o que fazer É uma pena que o jogo também está em inglês Porque tem muitas possibilidades Tem muita coisa para fazer no jogo E, meu, se viesse em português ia ajudar bastante O jogo também tem para console Também para o Xbox One Não sei se já saiu para o Xbox One Mas vai ter E provavelmente vai estar em português, né? Porque os jogos de console, hoje em dia, dificilmente não vêm em português E está melhorando isso também, né? Para PC Muitos jogos indie estão vindo em português Inclusive, o jogo anterior, que tem uma pegada que lembra um pouco o Shelter É... o Skyhill Ele... ele vem em português Então, eu acho que é uma tendência Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que ligar o gerador É o gerador, né? Ó... o... o... o moleque está dando muito palpite, cara Você é forgado, moleque Eu que sou o pai aqui dessa zoeira Você não tem que falar nada, não É... é o gerador É... é o gerador Posso dar upgrade nele Beleza E essa mulher? Ô, mulher Vai fazer um rango aí Não? O gato está com sono, velho O que acontece? Eu preciso fazer... Eu tenho que cuidar, né? Do... 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 das necessidades Eu... eu só não sei quais ainda Eu sei que eu preciso fazer alguma cama Porque cedo ou tarde Essa galera vai ter sono Bom Aqui dá pra ver o mapa Ó... o mapa da região Legal isso Eu acho que esses lugares são exploráveis Só ainda não sei como é que funciona isso Enfim Ah, dá pra... dá pra rodar Deve ser grande o mapa, hein? Deve ter bastante lugar pra ir Aqui... o armariozinho Dá pra trocar de roupa Beleza, ó Ah... dá pra roubar... Colocar aqui uma... roupinha de proteção radioativa Mas eu não preciso agora Vou dar uma explorada aqui na... Agora eu tô controlando a filha aqui A menina Você pode controlar todos os personagens Ah, aqui é... um inventário Que você tem Legal, legal Inventário Pra você ver o que que você tem aí Guardado Eita, tá passando um coelhinho ali em cima, cara Será que dá pra matar o coelhinho e pegar carne? Bom... Bom... Podia tentar sair e ver isso, né? O que que é isso aqui? Tipo, uma tabela de itens ali Então vamos... vamos sair, vai Vamos ver o que que rola lá fora Deve ter alguma coisa pra fazer Cara, eu ainda não tô me acertando nos controles aqui O jogo usa basicamente mouse só Beleza Vai, mano, sai Caramba Não tá abrindo a porta Ah, só clicar do lado de fora que ele vai automático Que beleza Certo Andando aqui no apocalipse O que que dá pra fazer? Ah, tá quebrado o bagulho Eu acho que é a entrada de ar Vamos... Vamos dar uma acelerada nisso aqui, né? Eu já consertei ali Já tá de boa Vamos ver aqui o que que tem pra fazer Esse aqui é... É o de água Então vamos acelerar também Velho, o cara demorou quase 5 minutos Pra arrumar ali o negócio Meu Deus Ih, meio em tempo real o negócio Então... Eu até dei uma olhada em outras coisas ali Tentei entender um pouco mais do jogo Opa Dia 2 Sobrevivi Minha família está saudável Está bem Olha o nascer do sol lá Hahaha Maneiro, maneiro Joguinho estiloso Vamos voltar aí pra minha... Pro meu abrigo Dá pra ver o status do personagem e tal Eita Que esse nó aí? Ih Olha o louco, mano O cara passou reto Hahaha Oh, nóia Parece o craqueiro aqui do centro de São Paulo, velho Sai fora Deixa eu vazar aqui Beleza, né? Vamos entrar aí no nosso abrigo Ver como é que tá a galera Será que rola uma interação entre o marido e a mulher? Sabe como é que é aquela interação? Sei não, né? Acho que não Bom, agora tá tudo certo O gerador... É, o gerador tá em 62% O resto tá ok Ah, aqui você escolhe pra fazer uma expedição Você pode escolher um grupo Pra ir Ou um personagem só Aí você escolhe o ponto Ah, então é assim que você faz Legal, vamos tentar fazer isso então Você pode até... Ah, você pode traçar um caminho, parece Escolher os itens que você vai levar Ih... Não vou levar muita coisa Vamos tentar fazer uma expedição E ver o que que rola, né? Bom, viemos pra igreja E já encontramos um inimigo aqui O possível inimigo Parece que... Ah... Tá aqui que Samina quer aí Ah... Tá Ela quer trocar itens Ela quer fazer um... Uma troca Só que eu não tenho nada pra trocar, velho Olha Ela tem até umas paradinhas Vamos tentar dar um... Dar um calote nela aqui Pra ver o que se rola Não, não dá Não rola É... Será que... Que rola... Uma tretinha? Não? Acho que não rolou Eu voltei pra... Eu voltei pro abrigo O rádio tá chamando Atende o rádio aí, mulher Tô te chamando Tô ligando pra você, mulher Atende Onde que tá esse rádio, velho? Nossa, eu tô brisando aqui, cara Não, não é aqui embaixo Nossa, mano Tá... Tá osso Eita, voltei aqui Não... Transmissão que nada Eu já tava na porta de casa Olha a mena, mano Nem pra ele recepcionar Olha Tô todo fudido ali, cara O que que deu? O que que aconteceu? Ah, faz sentido, né? É um... Porcaria de um hecatombe nuclear E eu saio sem proteção Sem máscara de gás Sem nada Olha o estado que eu tô ali Tô todo capenga já Futs E a galera só reclamando Olha o moleque ali embaixo Quer dormir Dorme no chão, velho O que você... Tá pensando o que? Nossa, mano Tô acabadão ali, ó Desliguei a energia Dia 3 Mais um dia E o negócio tá feio A coisa tá feia, hein? Apareceu na minha porta Aqui um trader, né? Alguém querendo fazer Uma troca de itens Alguma coisa Tá oferecendo alguma coisa aí Essa minazinha esquisitona aí Olha, meio riponga O que que você quer? Virgínia, né? O que que você quer, mulher? Ah, eu não posso falar pessoalmente com ela? Eu tenho que falar pelo radinho? É isso? Porra Pô, eu fui até lá Dei de cara com a mina E tive que voltar pra falar pelo rádio Pô, nada a ver isso, cara Podia? Já que eu já fui até lá Ah, agora dá pra fazer aqui Uma troca de itens O que que ela tem aqui? Hum Tá Eu acho que não tem nada de útil aqui, hein? O que que eu posso pegar? Antibiótico Antibiótico é bom Vou dar uns pregos pra ela Não sei se é uma boa ideia Mas vou dar uns pregos pra ela Vou pegar o antibiótico Aê Beleza Eu acho que o meu personagem aí Tá tão fudido Que o antibiótico vai bem, né? Todo mundo satisfeito A Virgínia tá indo embora Só o meu personagem que não tá, né? Tá todo ferrado Errado Ele precisa descansar, cara Ah, aqui tem um resumo Dos dias Do que você fez no jogo Bacana A minazinha Toda faceira indo embora, cara É um apocalipse Ah, aqui dá pra ver um nível também De radiação, parece Ó o moleque lá trabalhando Botei o moleque pra trabalhar É isso aí O moleque tá com sono e com fome Vixe Ali é pra craftar Você pode criar itens Criar coisas pra sua Pro seu abrigo Tipo cama Móveis Armário E coisas Do gênero E, né? Nada melhor do que a exploração infantil Não, brincadeira, galera Não leva a sério, não Mas Já que a gente pode fazer isso no jogo Por que não, né? Dá aquela colaborada Eu tô todo fudido Vamos ver o que dá pra fazer aqui Cama Olha Que beleza Vamos botar a galera pra dormir um pouquinho Aê Vai, moleque Você já Você que vai construir a cama Vai Papai tá cansado Não vai rolar Nossa Papai tá consertando O gerador, mano Tá tenso Vamos acelerar isso aqui Pronto A cama tá pronta Já tá Ok Quem que vai dormir primeiro? A menina, né? É óbvio O moleque construiu a cama Que vai dormir A irmã Ê Beleza Vai Come Come o negocinho aí, moleque A mãe Construindo um chuveiro É, mas até isso Assim A galera começa a reclamar Que quer tomar banho É sujeira, né? E... Vixão, meu Olha o cara Tá corcundo até O meu personagem Olha que beleza E quem que tá dormindo? A pessoa que não fez nada Até agora A filha Que beleza, né? Tá cansado do que, né? Não trabalhou Não fez porra nenhuma Mano Esqueci que eu preciso Fazer uma privada, cara O cara tá Meu personagem Tá querendo Ir no banheiro Tá querendo dar aquela Agada E... Não vai rolar, velho Eu não tenho de ir O que será que acontece, cara? Chegar no limite O cara já tá querendo Ir no banheiro E dá fácil ele comer, né? É a receita ideal Pra dar... É, é isso mesmo Pra dar merda Mano Ixi O gerador Tá sem combustível Puta Ai, moleque Põe aí combustível Não? Não rolou Vai, pega o combustível Abastece O que que deu ali? Eita O que aconteceu? O cara morreu? O meu personagem morreu Não Não O meu personagem morreu O que é aquele cara ali? O que esse cara chegou aí do nada? Ah, mano Não acredito Eu morri Não 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 acredito Que zoado, velho Mano Não durei nada Cara, que sinistro Do nada apareceu esse maluco Eu posso controlar ele E olha o meu corpo ali ainda Tô apodrecendo Já tem umas musquinhas em volta já Caraca O que que eu... Ah Ixi Eu posso tirar o... O corpo Peraí, mano Esse cara vai tomar o meu lugar É isso mesmo Que eu tô entendendo? Quer dizer Eu morro Minha mulher já pega O ricardão Já leva pro... Pro... Pro abrigo E... Já... Ah, velho Não Não Olha quem tá tomando conta da situação Moleque É o herdeiro, né? Olha o herdeiro Isso Ah, velho Não Bateu bad agora Que isso Eu morro Já tem o ricardão ali Ah, não Parei com esse jogo Não vou Não Ah, velho É bem divertido É bem diferente o jogo Eu achei bem bacana Esse complexo Tem bastante coisa pra aprender mesmo Mas eu achei legal Bom Vou encerrando o vídeo aqui Gostou? Deixa um like aí, né? Pô Morri no jogo, cara O ricardão entrou no meu abrigo Que que é isso, cara? Clica no curtir Né? Compartilha o vídeo pra quem não conhece o jogo aí também E se você não é inscrito aí Viu o vídeo perdido aí no YouTube Na net, cara Se inscreve no canal Tô sempre trazendo aí os lançamentos E coisas bem curiosas e bacanas Até a próxima Abraço a todos Tchau, tchau 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 Tchau